Ah, temos alguém ao vivo? Então, peraí, peraí, vamos lá, vamos ver aqui. Quem que tá ao vivo? Paris Hilton. Paris Hilton. Paris Hilton. Paris Hilton. Atenção, por favor. Todo mundo do celular. É o quê? Paris Hilton, ao vivo. Agora não consegui identificar onde ela tá. Afinal, ela encerrou. Acabou de encerrar. Tá no elevador, não tá? É o elevador, né? Pode ser que tenha caído e volte. Tá no elevador. O vídeo foi encerrado. Ó, deixa que eu vou usar o meu celular pra seguir ela. Vamos pro break rapidinho, daqui a pouco vamos ver se tem a Paris Hilton. Vamos ficar de olho aqui. Vamos ficar de olho aqui, daqui a pouquinho.